Bom dia, meus sonhos. Sonhos é melhor do que falar, por exemplo, suspiros de freira. Bom dia, meus suspiros de freira. Também fica legal. Bonito um suspiro. Bola de fraile já não gostamos. Na Argentina chama bola de fraile. Eu sou a Paola. A gente vai fazer donuts ou sonhos ou berlinesas. Bola de fraile ou suspiros de freira ou bomboloni. O nome que você quiser, comente aqui. É isso que a gente vai fazer. Uns donuts recheados de creme de baunilha, com um pouco de cachaça e geleia de araçá. E é isso. Samantha, não é teu nível. Não é difícil, mas... Não é uma receita difícil, mas tem que ter... Tem que fritar, que já tem que ter os skills pra fritar que fritar, né? Tem que saber a temperatura do olho, pá, pá, pá. Tem que deixar a massa fermentar. Enfim, tem que fazer umas coisas. Então é pra um nível um pouquinho mais avançado ou... Digamos assim, arrojado. Uma pessoa que se... Não é o meu gato. Não. Eita! Vamos começar com farinha de trigo. A massa é fácil, é só juntar tudo. Açúcar refinado. Um pouquinho de sal. Misturamos com a mão. Fermento. Eu recomendo muito que seja fermento fresco. Esse que você compra ou no mercado, fica perto da manteiga na geladeira, ou nas padarias. As padarias de bairro, às vezes, eles vendem. Esse fermento, levedura fresca para pão. Dois ovos de galinhas de vida digna. Aproximadamente 60 a 65 ml de água. A gente pode contar em colher, porque as pessoas reclamam que não tem comando de ml. Seis colheres de sopa e um chorinho. Isso aqui é opcional, mas a gente adorou. Raspas de um limão siciliano ou de uma laranja. Mas limão fica melhor. E agora eu vou fazer uma massa e eu vou tomar a massa com a mão. O último ingrediente da massa é manteiga. Mas a manteiga vai entrar depois, no mesmo procedimento que você faz a brioche. Um pão de brioche. Que primeiro você faz uma massa de pão. E depois dela fermentar um pouco, a gente incorpora manteiga aos poucos. E esse processo de colocar a manteiga aos poucos deixa a massa diferente. Deixa a massa mais areada e a manteiga entra nela de uma forma diferente. Então vamos primeiro formar a massa aqui com as mãozinhas. Como às vezes é difícil calcular a medida dos ovos, o peso dos ovos, pode ser que precisemos de mais um pouquinho de farinha para tomar a massa. E sobretudo agora na hora de incorporar a manteiga. Então eu vou tirar a massa daqui. Colocar mais farinha. Essa receita dá dez donuts grandonas, assim. Mas eu já dupliquei e tripliquei a receita e fica igual de perfeito. Não precisa modificar nada. Só realmente duplicar, sem nenhuma modificação. Então agora eu vou deixar essa massa assim, aqui na bancada, descansando, cinco minutos. Cinco minutos. Então, quando essa massinha descansa cinco minutos, a gente vai começar a colocar a manteiga, como eu falei, do mesmo jeito que você coloca quando a gente faz brioche. Então aqui temos a quantidade de manteiga que está na receita, que eu acho que são 60 gramas, ou 65. E a manteiga está em um ponto que a gente chama de pomada. A manteiga, ela está macia, não está fria da geladeira, tá? Ó. Isso é muito importante. Então, se são 65 gramas, eu vou dividir mais ou menos em três ou quatro vezes. E eu vou colocar um pouco de manteiga. E incorporar a manteiga. Outro pouco. Não deixa de ser uma forma de laminar a massa com uma gordura. E isso muda, sim, a textura depois dos donuts. E agora vamos na última vez. As dobras que eu faço são apenas para integrar a manteiga na massa. Não precisa fazer dobras, isso aqui não é uma massa folhada. Mas é só uma forma de integrar a manteiga na massa depois da massa feita. Então eu fui fazendo umas dobras, mas é só para poder manipular e chegar a fazer uma bolinha. Porque agora, essa massa vai ficar fora da geladeira. Em uma bolinha, dentro de uma tigela. A gente pode pôr um pouquinho de farinha embaixo, ou um pouquinho de óleo, ou um pouquinho de água. E vai acontecer o seguinte. Nós vamos cobri-la com um pano limpo, ou com um plástico, ou com um saco de plástico. E vamos deixá-la fora da geladeira, temperatura ambiente normal, 23 graus, né? Se estiver 32, o tempo diminui. Vamos deixá-la, se for a 23, 25 graus, por duas horas. Se estiver mais frio, por três horas. E se estiver muito quente, por uma hora. Ou até que a massa duplique o volume. Ou seja, essa massa vai ficar mais ou menos do tamanho da tigela. Quando isso acontecer, que ela duplicou o volume, você vai dar um soco amoroso nela. A massa fermentou e encheu de gás carbônico. Você quer tirar esse gás, que foi a fermentação, para obrigar a massa a fazer uma segunda fermentação. Isso traz uma complexidade de sabor. Então a gente tira o gás, forma uma bolinha com a mão de novo, cobre com um pano ou com um plástico. E vamos deixá-la dormir na geladeira até o dia seguinte. Ou descansar por pelo menos seis horas no frio. E isso para que é? Isso é, a segunda fermentação vai ser uma fermentação em frio. Ou seja, vai ser uma fermentação lenta. É muito mais difícil para o fermento se ativar no frio do que no calor. Então essa força que o fermento faz, traz uma leve complexidade de sabores e deixa a massa com uma textura muito mais bonita por dentro. Não fica um donut pesado, fica um donut leve e aireado. Agora, se você não quiser esperar e não por paciente, uma vez que você dê o soco, você vai fazer o passo que eu vou fazer agora. Que é abrir as bolinhas e deixá-las fermentar de novo. Do jeito que eu faço é deixando a massa descansar na geladeira. Mas ela funciona também sem esse descanso na geladeira, se a gente nesse ponto já dá formato às bolinhas e coloca para fermentar de novo. Que é o que eu vou fazer agora. Essa massinha aqui, ela foi socada e dormiu oito horas na geladeira. E ela, mesmo assim, tendo dormido na geladeira, ela deu uma leve fermentada. Cresce menos, cresce controladamente, porque está frio. Mas mesmo assim, quando eu tiro, vocês vão ver a fermentação. Então, agora eu vou fazer as bolinhas. E as bolinhas, elas têm que descansar, têm que fermentar e têm que duplicar o tamanho. Por isso que eu falei que não é uma receita para a Samanta, que precisa ter muita paciência, que ela não tem. Eu estou passando apenas um pouco de óleo em uma assadeira, em um tabuleiro ou em um prato, onde elas vão fermentar. E o óleo é importante, porque como elas vão fermentar de duas a quatro horas, esse óleo ajuda, porque na hora que elas estejam bem gorduchas, cheias de gás, se eu levanto elas, elas grudam um pouco, elas vão... E essa fermentação toda vai embora. Agora, eu vou fazer as bolinhas. A massa está fria e está muito fácil de manipular. A recomendação é que as bolinhas sejam mais ou menos de 40 a 50 gramas, que é mais ou menos o tamanho de uma mexeriquinha. Então, agora, como que eu faço para fazer bolinhas? E eu vou usar as minhas mãos e eu vou usar a bancada, tá? E o que eu quero é que fique uma bolinha o mais bonita possível e sem muitas marquinhas de junta. Então, basicamente, o movimento que eu faço é com as minhas mãos, com os meus dedos, eu vou... Isso é uma coisa meio de padeiro, mas eu vou boleando. Tentando que fique uma bolinha licinha. E depois eu dou uma leve batidinha e coloco aqui. Então, vou fazer outra vez. Eu cortei a massa aqui, a parte liça é essa e aqui está cortado, certo? Então, eu vou tentar pegar a parte liça e deixar sempre essa parte licinha para cima. E com as mãos, vou levando as partes mais irregulares ou as partes mais abertas para baixo. Tentando fazer um fechamento embaixo da bolinha. Algo mais ou menos assim. Vai ficar aqui. Os fechamentos ficam aqui. Aí, uma vez que eu faço isso e com a parte liça para cima, com a minha mão em conchinha, eu dou uma enroladinha. Óbvio que ela tem que estar em um ponto. A massa é a bancada, onde ela não gruda. Se você faz isso e a massa está grudando, você vai sofrer horrores. Aí, a gente dá aquela massadinha e coloca elas mais ou menos 5 centímetros entre uma e a outra, porque isso vai ficar muito gordinho e muito cheio de gás. Tchau, tchau. Para fazer o creme de confeiteiro de baunilha para rechear os nossos donuts, vamos colocar o leite e a baunilha para ferver numa panela. Numa tigela, vamos bater gemas com açúcar e farinha de trigo com um fouet. Quando o leite ferver, vamos colocar um pouquinho na mistura de farinha, açúcar e ovos para temperar. Ou seja, deixar as temperaturas similares. Colocamos um pouquinho do leite, misturamos e depois colocamos o restante. Voltamos a mistura para a panela, agora com fogo mais baixo e cozinhamos com fouet ou colher de pau, até que uns minutos depois de pegar o fervor de novo, vai virar um creme espesso. É importante mexer sempre e se você tiver medo de que coagule, use o fouet. Uma vez no ponto, retiramos da panela, colocamos numa tigela, com um papel filme em contato direto com o creme, para evitar que forme uma película e que fique bem cremoso e lisinho. Para fazer o creme montado, vamos bater o creme de leite e açúcar com fouet, até um ponto mais ou menos assim. Depois de fermentar as massas de 2 a 4 horas, isso depende muito da temperatura ambiente, mas as bolinhas precisam duplicar o tamanho. A temperatura do óleo para essa fritura varia entre 160 e 170 graus. É quente, mas não é muito quente. Para tirar os donuts da assadeira, você pode usar uma espátula com óleo. Vamos tomar cuidado de não colocar mais do que 3 a 4 bolinhas, porque se a gente enche muito a frigideira, a temperatura do óleo cai. Fritar aproximadamente 3 minutos de cada lado. Uma vez prontos, a gente tira, seca no papel e passa no açúcar. E agora a gente vai fazer um creme simples de baunilha, que foi esse que a gente fez. E vamos misturar esse creme pâtissier com um pouco de creme montado com açúcar. E um pouco de cachaça. E essa cachaça, a gente colocou dentro, ela está com essa cor, e deliciosa, porque colocamos dentro umas pavos de baunilha do Cerrado. Então, uma cachaça de baunilha. Coloquei o filme, lembrem que eu falei, para não fazer película. E cachaça, porque aqui só tem adulto. Mas se você quiser, pode dividir em dois esse creme. E pode pôr cachaça em um, pode pôr chocolate derretido no outro. Isso aqui é só uma geleia de araçá, uma fruta bem acedinha, porque eu gosto do contraste dessa coisa tão doce. Colocar um pinguinho de acidez fica mais elegante. Fiz um furinho com uma faca, em cada uma delas, tentando chegar até quase o outro lado, para que o recheio fique bem no meio. Isso aqui é o creme que a gente fez. E agora, a gente pia o negócio dentro e aperta até deixar sair um poquito. Eu achei que ficou bonito, Samantha. O que você achou? Tá lindo. Uma obra de arte. Bom, uma obra de arte eu não sei, mas tá bem suculento, bonito. E aí eu gosto de pôr em um papelzinho assim, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto